Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jamila Jambeiro, sou advogada no Brasil e em Portugal. E nesse vídeo de hoje eu vim falar sobre a troca da carteira e o prazo alargado agora para realizar essa troca. Portanto, se quiser saber mais, me acompanhe nesse vídeo. Antes de tudo, você que ainda não está inscrito no meu canal, eu convido a se inscrever no meu canal, ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Consequentemente, também convido a me seguir no Instagram, Advocacia de Migração. Bem pessoal, uma notícia maravilhosa para as pessoas aí que perderam em especial o prazo para a troca da carteira estrangeira para a carta de condução portuguesa. Exatamente, agora no dia 14 de janeiro, efetivamente no decreto-lei 02 de 2020 e também alterando o próprio código da estrada no artigo 128, vem permitindo aí agora um prazo de dois anos para você que obtém o título de residência e tem passado os 90 dias e não fez a troca da carteira, pode agora fazer tendo em vista os dois anos ainda aí, tá? Então, em vez de ter 90 dias para fazer a troca posterior a obter o título de residência, vai poder ter um prazo maior de dois anos. Então, algumas pessoas obtiam o título de residência, se regularizavam no país e perdiam o prazo de 90 dias. Era um prazo realmente curto, as pessoas tinham que correr com a documentação junto ao consulado, enfim, entre outras documentações, que eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo. É um link, né, onde vocês podem ter essas informações e, consequentemente, a própria lei onde vem falando sobre os dois aninhos. Então, você tinha um prazo de 90 dias, agora vai ter dois anos para fazer a troca da CNH. Consequentemente, eu venho também esclarecer uma outra questão. Você que está num processo de manifestação de interesse ou esteja ilegal no país, isso significa que terá dois anos para dirigir sem trocar a carteira? Não. Necessariamente não houve uma alteração onde é um outro regulamento dentro da União Europeia, como turista, que tem 185 dias para dirigir. Isso aí se permanece, o que foi alterado é um prazo de um outro tipo de processo, num processo de troca de carteira, da estrangeira para a portuguesa. Agora, você, como turista, você que esteja num processo de manifestação de interesse e já ultrapassou os 185 dias, não pode dirigir, tá? Enquanto não trocar. Consequentemente, é uma outra pergunta que muitas pessoas estão fazendo. Eu vim fazer apenas um curso de um ano, obtive uma autorização de residência, não vou viver mais do que dois anos em Portugal, só vou viver um ano. Não gostaria de trocar a minha carteira porque eu só vou passar um ano. Então, a mesma regra que eu falei antes, vocês têm apenas 185 dias para dirigir, tá? Se você quiser dirigir o resto dos dias enquanto não volta para o seu país de origem, vai ter que, consequentemente, fazer a troca da carteira ou não dirigir. Fazer a opção de não dirigir até retornar ao teu país. Bem, um outro ponto também importante dessa lei é que vocês vão poder, a gente, né, vai poder, além do próprio órgão MT que nós tínhamos na cidade, vai alargar esse serviço para as lojas e cidadões. Quem conhece Portugal já sabe, é uma loja que tem vários serviços. Então, isso também foi um intuito do governo desafogar os serviços aí, em especial nos MTs do país. Não significa que vão ser todas as lojas, ainda vamos ver quais são as lojas que vai aderir esse serviço. Bem, pessoal, essas são as principais questões aí com essa nova alteração que já está em vigor. Então, você que já perdeu o prazo de 90 dias, está legalmente, ainda não bateu os dois anos, antes que obteve o título de residência, ainda está em tempo, tá? Antes tinha que fazer uma avaliação, era um pouco mais complexo. Então, essa lei veio para facilitar, né? Bem, pessoal, espero ter dado uma boa informação para vocês e obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto